Então fala torcida pernambucana, fala torcida tricolor, torcida do Santa Cruz É, o Santa Cruz joga mal e empata o jogo nas independências do estádio do Arruda Isso mesmo, destaques negativos da partida Técnico Felipe Conceição que mexeu muito mal E o jogador Naderson, esses foram os destaques negativos da partida E os destaques positivos do Santa Cruz foi o Pipico, né? Fazendo o gol, voltando a marcar mais uma vez Mas vamos lá galera, vamos dar continuidade à informação Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sin das notificações É bem rapidinho E deixe seu comentário, o que você achou? O Santa Cruz, na sua opinião, jogou bem, jogou mal? O que você achou do time, do elenco, da composição, das mexidas do técnico Felipe Conceição? É muito importante a sua participação O Santa Cruz começa ganhando o jogo Com o gol do Guedes, né? Numa cobrança de falta do Vagninho O Guedes vai lá, cabeceia e faz o gol Leva o gol de empate no vacilo galera Os dois gols do Santa Cruz foi no vacilo Onde o jogador da equipe nacional cruza, meio que rasteira, a bola sai quicando Passa pelo zagueiro, que acredito que foi o Guedes também E chega no atacante para fazer o gol, né? O gol do nacional de empatos, ali tendo o empate Em seguida, mais pra frente um pouco O Santa Cruz faz o segundo gol E não sabe onde está o resultado Faz o segundo gol, o Pipico, de cabeça Voltando a marcar A bola vem pro pé dele Se tiver duas chances, ele guarda pelo menos uma E foi justamente o que aconteceu Mas na frente também o Pipico teve outra chance Uma bola Foi até um pecado uma bola daquela não entrar Um lançamento do Iago Silva, que entrou no lugar do Chiquinho, se não falhar a memória Pipico vai, chuta, sozinho ele e o goleiro A bola, o goleiro defende com os pés É um verdadeiro milagre aquela defesa do goleiro Mas o Santa Cruz cede o empate também Com o gol do Bruno Menezes Um golaço de fora da área Numa bobeira do Natsu Natsu meio de campo, que não jogou nada A torcida começou a vaiar, começou a criticar E o técnico Felipe Conceição só veio tirar ele bem depois E detalhe Tira ele e tira o Chiquinho Aí você vai dizer Ah Leandro, nenhum dos dois jogou bem no jogo Mas vamos observar Se você gosta de entrar com o Natsu no jogo Por que não bota ele de ponta E o Chiquinho deixa ele de meia Eu não entendo por que o Chiquinho não fica de meia Inclusive no segundo gol do Santa Cruz Era essa a característica que estava tendo O Chiquinho estava ali naquele momento jogando de meia E o Natsu estava mais nas linhas do campo E o que é que acontece O Santa Cruz resulta no segundo gol do Pipico Porque na minha opinião A característica do Chiquinho Por mais que não venha jogando bem Por mais limitado que seja Ainda consegue ser melhor do que o Natsu Na meia Não vejo o Natsu como meia Não, não enxergo isso Não enxergo, sinceramente Pode ser um ponta Jogar mais Porque ele corre muito Rápido Aí ainda eu fico calado Mas botar ele de meia Então eu não entendo Qual o jogo Que o Tecno Felipe Conceição Consegue assistir Porque sinceramente É torcedor Aí tira o Natsu E tira o Chiquinho Que era justamente o contrário Tirou o Natsu A torcida começou a cobrar Deixa o Chiquinho na meia Bota, por exemplo O Iago Silva Para atuar nas pontas E vida que segue Joga ali E tal Não O que é que ele faz? Tira os dois E o time fica sem organização nenhuma No meio de campo O time fica sem armação O time fica muito vulnerável Aos contra-ataques Então eu fico ok E eu digo Não, esse cara quer perder o jogo Foi isso que eu interpretei Porque sinceramente Galera É inadmissível O que aconteceu ontem Santa Cruz com o resultado na mão Com o resultado aqui Debaixo do braço Tinha tudo para ter um bom jogo Conseguiu os três pontos Lógico que o time não jogou bem Sendo bem honesto Ainda que tivesse ganhado Também Traria o comentário Ganhou Mas jogou mal Tem que ser É sincero galera Com o torcedor Não adianta erudir Não adianta Porque o Santa Cruz Infelizmente Não joga mal Ou não joga bem de novo Desculpa Não joga bem de novo E cede o empate Dentro de casa Dentro de casa Isso aqui é o pior Mas ainda continua em segundo lugar Correndo o risco de perder A posição no grupo Ainda vai ter um jogo E é isso galera Fica na paz Fica com Deus Um forte abraço Ótimo dia a todos vocês Valeu galera Tamo junto Um minuto